Oi, fofinhas! Tudo bom? Começando esse vídeo gravando pelo celular, porque hoje o vídeo é meio diferente. Quero mostrar pra vocês a organização que eu vou fazer das minhas makes. Ai! Descada, cansei. Pra quem não me segue há muito tempo, eu já mostrei, inclusive, o tour pela minha penteadeira. Essa aqui sempre foi a minha penteadeira, ó. Ainda tenho muitas makes aqui. Só que o que acontece é que... Primeiro, não estão cabendo todas as maquiagens aqui, porque eu acabo recebendo muita coisa de marca, né? E dois, que eu tenho o estúdio, que é aqui do lado, que é no quarto do meu irmão, onde eu reservei pra ser meu lugarzinho de gravação. E às vezes fica muito complicado ficar vindo aqui, pegando as maquiagens, levando pra lá, vindo aqui, nisso, eu acabo perdendo maquiagem, não sei onde eu coloquei, vira uma bagunça. Então eu quero tirar tudo daqui e colocar tudo do lado de lá, porque eu acho mais fácil eu pegar as maquiagens lá, pra trazer pra cá quando eu quiser me maquiar pra sair, ou coisas do tipo, do que pegar as maquiagens aqui pra levar, pra gravar, porque eu gravo todos os dias. E me maquiar pra sair, eu só me maquio, assim, final de semana, uma vez ou outra, enfim. Então eu vou mostrar pra vocês toda a organização, tirando todas as makes daqui, estou de moletom, inclusive, e levando lá pro quarto, num móvel que eu mandei fazer, todo separadinho. Bora começar esse vídeo logo, já dá seu joinha se você gostou, se inscreve aqui no canal se você tá chegando agora, e não deixe de me seguir lá no Instagram, porque inclusive eu fiz essa enquete pra saber se vocês queriam esse vídeo lá no Instagram. Então, assim, não deixe de me seguir lá, beleza? Agora sim, bora começar. Ó, já instalei, já coloquei a câmera aqui posicionada pra mostrar pra vocês. Trouxe um balzão, assim, um... como chama isso aqui, gente? Uma caixa pra colocar todas as maquiagens aqui. Daí eu vou pegar todas, levar lá pro estúdio, vou começar a limpar uma por uma, e organizar lá no gavetão, e ver como é que vai ficar, porque assim, nem tenho ideia de como que eu vou organizar ainda. Pra vocês terem uma ideia, eu tava levando tudo assim, ó. Tava ficando tudo dentro dessa necessaire entulhada, que são as coisas que eu mais uso pra gravar. Então tava ficando tudo bagunçado assim, eu custava encontrar as coisas, então eu realmente precisava organizar as coisas do lado de lá, que fica mais prático pra mim. Então agora eu vou começar a tirar tudo dali, colocar aqui na caixa, e vou mostrando pra vocês. Vazia! A gaveta vazia, agora a gente tem que organizar tudo do lado de lá, e ver se vai caber, meu povo. Olha isso, gente! Quantidade de maquiagem que tem aqui! Agora bora organizar! É claro que eu vou fazer uma limpa enorme aqui. Vou doar algumas coisas também pra você que trabalha aqui em casa, e é isso. Agora eu vou ter que limpar isso tudo, e organizar tudo na outra gaveta. Gente, pra me ajudar nessa missão, eu tô aqui com um pano molhado, úmido. Eu gosto muito de usar produto desengordurante, já falei isso pra vocês, porque a maquiagem tem óleo na composição, muitas delas, né? Então ajuda a tirar a oleosidade da maquiagem. E um paninho seco pra depois limpar tudo. Tô com a caixa aqui do lado, infelizmente eu não vou conseguir mostrar pra vocês tudo certinho, porque eu não tenho alguém pra me ajudar a gravar, então a câmera tem que ficar em um lugar só. Mas depois eu mostro a organização de gaveta em gaveta. Mas agora eu vou basicamente limpar produto por produto, e ir guardando nos seus determinados lugares. Bom, gente, acabei de organizar aqui, vou mostrar pra vocês gaveta por gaveta. Desculpa se a qualidade não ficar tão boa, não sei se eu vou conseguir mostrar nos mínimos detalhes, porque eu tô sozinha, mas eu queria muito gravar enquanto eu estivesse fazendo isso, não queria gravar depois só mostrando como ficou, queria mostrar pra vocês mesmo a trajetória. Então é isso, vou mostrar agora o que tem em cada gaveta. Ó, gente, nessa primeira gaveta, é a primeira do cômodo, ó. Nessa primeira gaveta eu coloquei do lado de cá bases, aqui eu tenho as minhas bases que eu mais uso, então eu desapeguei de algumas, deixei ali do lado. Tem essa tipo da Kat Von D, que eu não sou fã dela, mas que eu paguei muito caro, então eu vou deixar ela aqui, porque eu vou usar até o final, e ela dá certo na pele da minha mãe, então quando eu vou maquiar a minha mãe, eu gosto de usar essa daqui, então eu vou deixar ela aqui. As minhas da Vult, que têm sido as minhas favoritas, tem Revlon, tem essa aqui da Vult também. Vult, me patrocina! Do lado de cá eu já coloquei meus pós aqui empilhadinhos, eu gosto que eles fiquem assim, porque eu consigo ver quais eu tenho certinho. E aqui eu deixei os corretivos deitadinhos, que são os que eu mais uso, gente, parece que tem um monte, mas são basicamente os da Bruna Tavares, que eu sou apaixonada nesse corretivo, os da Natura, que eu também amo, e esse aqui da Maybelline. Então não tem tantas variações, mas eu tenho muita quantidade de corretivo que eu ganhei. Aqui no cantinho, eu vou pedir para o marceneiro, que fez esse móvel, dar uma soltadinha na gaveta, para ela poder abrir mais, porque ela está abrindo só até aqui, e eu quero que ela abra até o final, para poder usar bastante essas duas partes aqui. Aqui eu coloquei produtos de sobrancelha, que eu uso pouca coisa, porque eu amo esses aqui, que é o quartetinho da Ruby Rose. Aquele ali é o quarteto da Truco, que é antigão, quem me segue há muito tempo vai lembrar. Esse do da Louis Anse, e um rímelzinho da Louis Anse também, para segurar os pelinhos. E aqui eu coloquei todos os produtos do pré, antes de começar a base. Então tem primer, tem esse aqui da Smashbox, que eu gosto, tem Ruby Kisses, tem esse hidratantezinho aqui, que eu quero comprar outro, inclusive da Tarte, que ele deixa a pele bem luminosa. tem primer da Revlon, esse aqui, aqui na segunda gaveta, começando aqui de trás, como eu falei para vocês, está meio escondidinho, mas depois que eu pedir para ele soltar um pouco mais a gaveta, vai ficar melhor. Aqui eu coloquei sombras soltas, essas sombras unitárias. Então são sombras soltas que eu não uso muito, mas que às vezes tem alguma cor, que não tem em outras paletas minhas. Essa daqui da Natura também. Nessa outra gaveta de Ká, que também não dá para vocês verem tão bem, tem lápis. Eu coloquei todos os meus lápis, está até lá no fundo, mas é porque não está abrindo tudo. Tem lápis de boca, tem lápis de olho, todos os lápis que eu uso, lápis branco, bege, azul. Aqui tem as máscaras de cílios, como vocês podem ver. Assim, gente, para falar a verdade, eu trocaria todas que estão aqui por essas duas. Juro por Deus, sem exagero nenhuma. Eu amo demais essas máscaras da Bruna Tavares, já quero comprar mais, inclusive. Aqui tem todos os meus pigmentos, glíteres, etc. Os que eu mais uso, desapeguei de vários também, porque eu estava com muitos. Eu adoro esses daqui da Tango, são Baratex. E... Esse aqui é Jasmine, né? É que eu vi esse aqui. Mas enfim, Tango e Jasmine. Esses dois aqui são baratinhos, comprei no centrão da cidade e é super bom. Tem os pigmentos da Make More, que eu adoro, eles me enviaram. Tem Playboy, que eu também amo muito. Vamos para a terceira gaveta. Na terceira gaveta, eu coloquei daqui bronzers. Então, eu tenho os bronzers que eu mais uso, também tirei alguns. O Hula, que eu adoro. Essa paletona aqui da Luiz Ansa, vocês sabem que eu amo. Essa aqui da Milani, grandona também, adoro. Essas aqui da Max Love, eu amo. Parece muito dourado, mas são lindos. Fica um efeito muito bonito na pele. Então, tá aqui alguns bronzers desse Barra Mamama, eu acho que eu vou até tirar, porque eu não uso ele. Do lado de cá, tem blush também, só os que eu mais uso. Desapeguei de vários. Aqui no cantinho, que vocês também não conseguem ver muito bem, eu coloquei esses lip balmzinhos, assim, iOS, que teve uma época que isso aqui era febre, gente. Daí, eu fui para os Estados Unidos e lá é tipo um dólar. Daí, comprei todos. E eles são gostosinhos, mas eu não uso sempre. Então, eu deixei aqui. Tem Baby Lips também, tudo para hidratar a boca. Do lado de cá, eu coloquei iluminador. Eu quero muito que abra mais essa gaveta, porque iluminador é muito importante. Esse aqui da Make Me, eu amo, uso demais, que é o Shiva. Ele é lindo. Tem o da Make More, que tem sido o meu favorito da vida. Ele é muito brilhante, ele é em pó. Agora, na quarta gaveta, eu coloquei paletas, que antes, como eu tinha mostrado para vocês, estavam naquele negocinho que minha mãe tinha feito para mim. Mas aí, eu quis trazer tudo para cá, porque facilita a minha vida. Então, aqui eu tenho paletas, tanto de contorno, quanto de iluminador. Tem aquela Luxury, da Lisance. Tem a Cheek Flush, da Ruby Rose, que eu amo, uso em quase todos os vídeos. Aqui, tem algumas paletas de sombra. Eu coloquei todas empilhadinhas assim, que dá para ir fazendo exatamente como eu estou fazendo. E dá para ir vendo tudo que eu tenho. E aqui tem duas paletinhas, que eu uso bastante. Então, eu quero muito que essas gavetas abram, porque eu quero enxergá-las. E desse lado aqui, tem mais paletinhas, só que paletinhas menores, de sombra. E nessa última gaveta, temos mais paletas. Essa gaveta aqui, ele fez para mim, assim, divisória, para eu colocar as paletas maiores. Eu quero muito comprar aquelas grandonas com várias cores, sabe, da Morphe. Então, eu quero colocá-las aqui. E o móvel, é esse, tá vendo? Ele está aqui no cantinho do estúdio. Não sei se ele vai ficar aqui para sempre, porque eu vou mudar isso tudo aqui, vocês sabem. Mas, por enquanto, ele vai ficar aqui. E agora, vocês estão perguntando, Bianca, cadê seus batons, querida? Então, os batons, gente, eu gosto de deixar em cima da minha mesa de gravação. Eu gravo aqui, com aquele fundinho, que vocês já conhecem, que também vai ser mais emperequetado daqui uns dias, mas, por enquanto, tá assim, tem um chinelo ali, tem uma... Enfim. Eu gosto de deixar os batons que eu mais uso aqui, porque na hora que eu vou gravar vídeo, eu tenho noção de quais que eu tenho e quais que eu vou usar. Se eu deixasse eles em cima da gaveta e ia passar um por cima do outro, eu não ia ter noção do que eu tenho. Então, eu deixei aqui os que eu mais gosto de usar, que são os da Bruna e os da Make More. Tem lá a Chica também, tem alguns da Cat Von D, enfim, os que eu mais gosto, porque eu basicamente só uso batom líquido, gente. Então, eu deixo aqui em cima da mesa, com os pincéis, um paninho. Eu deixo assim minha mesa de gravação. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Se vocês gostaram, não esquece de dar joinha, se inscrever aqui no canal, me seguir lá no Instagram também, pra ficar por dentro dessas ideias de última hora que eu tenho, de vídeos e me falarem se vocês acham legal ou não. É isso, gente. Um beijo e até o próximo. Tchau!